Eu ainda estou aqui em Traverse Town Fica bom jeito de sair de rir de vocês Vamos pra ver Vamos lá. 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 Nós devemos nos juntar. Ah. Perfeito. Você não pode esperar que eu... Shiki... Não tem jeito. Você se a gente vai conseguir. Quem você? Quem você? De escolha ou chance. Você não pode controlar o que você não se sabe. Muito obrigado. A gente continua... Bet you ain't even a reaper. Alright. Who are you? Wait! What? I'm really sorry, Riku. It's alright. Beat. Watch her. I gots this, yo! What? You? Yeah. Hut! Huh! Huh, huh, yeah! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Era para ter feito isso no vídeo passado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí